Música Pegue um pratinho para comidinha de cachorro pequeno e coloque um adesivo da patrulha canina Música Coloque dentro do pote as balas da sua preferência E para fechar essa lembrancinha, pegue um papel celofane e amarre com uma fita de cetim Música Para dar um acabamento final, coloque outro adesivo na frente da fita de cetim Música Música Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música 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 Tchau, tchau.